Então, vamos lá, vamos começar a resolver a lista de exercícios aqui de vetores e cinemática vetorial do livro Tópicos de Física, tá? Estamos ainda resolvendo os exercícios de nível 1. Vamos devagarzinho para que todos acompanhem. Então, acompanhe a leitura da questão. Exercício 1. A respeito das grandezas físicas, escalares e vetoriais, analise as proposições a seguir. Vamos lá, uma por uma. A proposição 01. Veja, ele quer que você diga se é verdadeira ou falsa, se é correta ou se é errada. Então, ele está dizendo que as grandezas escalares ficam perfeitamente definidas mediante o valor numérico, ou seja, o módulo, a intensidade e sua respectiva unidade de medida. É exatamente isso aí que caracteriza uma grandeza escalar. Então, essa 01 é verdadeira. A grandeza escalar só precisa do valor numérico e da respectiva unidade de medida, ok? 02. As vetoriais, além de exigirem na sua definição um valor numérico, denominado módulo ou intensidade, acompanhada da respectiva unidade de medida, requerem ainda uma direção e um sentido. Ora, veja bem, as grandezas vetoriais, pessoal, para ficarem perfeitamente definidas, elas precisam exatamente disso. Do módulo, que é a intensidade, da direção e do sentido. Então, a 02 também é verdadeira. Então, é correta a número 02. 04. Cumprimento, área, volume, tempo e massa são grandezas escalares. Também é correta. Porque essas grandezas aí, elas são escalares porque elas só precisam do valor numérico e da unidade correspondente. Então, correto para a número 02. Então, a 08 diz, olha, deslocamento, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais. Todas essas grandezas aí que estão nessa proposição 08, elas precisam de módulo, direção e sentido. Então, de fato, elas são grandezas vetoriais. No finalzinho, ele pede, dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Então, você só precisa somar as proposições corretas. Então, veja, agora basta somar as proposições corretas. Então, fazendo essa sominha aí muito simples, você vai encontrar o resultado de 15. É a nossa resposta. Então, veja, pessoal, eu compreendo aí que essa é uma questão aí que para muitos pode parecer simples. Para alguns, né? Para alguns. Mas é importante lembrar vocês aí que todo aprendizado começa assim, começa com os fundamentos básicos. Então, para aqueles que são iniciantes nesse assunto, não se preocupe aí se algumas dessas questões aí parecerem fáceis ou não. Pois, na verdade, cada passo dado na direção do conhecimento aí é valioso. Então, não tenha medo de se aventurar nesse novo mundo aí que está aparecendo para nós, nesse novo desafio, né? Vamos seguir aprendendo e crescendo lentamente, beleza? Lembre-se aí que a prática vai levando à perfeição e que cada pequena conquista é uma vitória. Então, vamos começar uma jornada agora. Estamos confiando, com determinação, certo? Sabendo que estamos apenas construindo uma base sólida aí para o nosso sucesso aí no futuro. Então, vamos em frente. Vamos em frente, pessoal. Então, vamos lá.